Carminha, tudo bem? Tudo ótimo! Manda uma mensagem ao pessoal da banda, Carminha, você que teve a presença ontem, diz o que você achou. Tá ótimo! Olha, eu sou aqui de Niterói, eu moro em Caraí, eu levei ontem 13 pessoas, a peça é maravilhosa, o musical é maravilhoso, vocês estão de parabéns, entendeu? Aquele Silvério também que mora aqui em Niterói, eu gravei com ele, mas pena que a menina não conseguiu gravar direito, cortou tudo, eu tive que tirar, mas ele foi lá na van, falou com o grupo, todo mundo adorou, então eu recomendo, gente, não percam mesmo, é maravilhoso esse show, está aqui no Teatro Municipal, dia 13, 14, sexta agora, sábado, às 20 horas, não percam, que é maravilhoso, nota mil pra esse show, nota mil mesmo. Sexta-feira às 13, tá, e sábado, melhor, desculpa, sexta-feira dia 13, às 20 horas, e sábado de 14, às 19 horas, são horários diferentes, sábado é um pouquinho diferente, mas olha, muito obrigado, receba um beijo carinhoso da banda.